A atualização do sistema de defesa das fragatas classe Halifax canadense. O Departamento de Defesa Nacional do Canadá confirmou dois contratos no valor de mais de 88 milhões de dólares para a atualização dos sistemas de defesa antinavio das 12 fragatas da classe Halifax da Marinha canadense. A maior parte do contrato vai para a Lockheed Martin canadense para fornecer atualização de tecnologia abrangente para partes fundamentais do sistema eletrônico de contramedidas de navio multimodal avançado, a NSLQ-503 RMSIS, a fim de garantir relevância e vida útil remanescente das fragatas neste novo cenário naval militar mundial. O contrato também garante reparos, revisões, alterações de engenharia e serviços de suporte contínuos. O RMSIS é um damer de fibra ótica de banda IJ multimodo projetado para combater tanto os radares de busca quanto os buscadores de radiofrequência de mísseis. E esse sistema de contramedida eletrônica foi projetado para enganar radar, sonar ou outros sistemas de detecção, como infravermelho ou lasers. Pode ser usado ofensivamente e defensivamente para confundir a informação de alvo ao inimigo. O sistema pode fazer muitos alvos separados que aparecem para o inimigo, ou fazer o alvo real desaparecer ou se mover aleatoriamente. Outra parte do contrato foi destinada à empresa alemã Rheinmetall. As fragatas Halifax receberão o terceiro lançador de iscas, sendo o sistema multimunição SoftQ, conhecido em inglês como MASS, para melhorar a cobertura geral e reduzir os arcos que não disparam. Todas as 12 fragatas já estão equipadas com dois sistemas de lançadores MASS. A marinha canadense especificou uma variante MASS-Dueras, personalizada combinando o lançador padrão treinável com disparo de armadilhas multispectrais de 81mm, com barris adicionais para foguetes de debulha de Dueras. O MASS é um sistema de autodefesa naval que permanece conectado aos sensores do navio e o protege de ataques de mísseis avançados guiados por sensor. As atualizações e adição de equipamentos que suprem com a demanda que o novo cenário naval impõe às nações que estão inseridas em conflitos frequentes permite restabelecer a vida útil das fragatas e aprimorar os recursos de defesa da marinha canadense. MASS-DUMA Legenda Adriana Zanotto